Música Não estou entendendo todo esse agrado, café, a roupa separada, bilhete, por que tudo isso? Merece meu amor Como assim eu mereço, Juliana? Ontem eu cheguei do futebol super tarde, não era o combinado, enchi a cara, cheguei bêbado e tu me agrada sim Tu não te lembra o que tu fez ontem? O que eu fiz ontem? Sim, tu chegou bêbado, mas aí... Música 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 Sou casado, sou bem casado, moça Sai Sai Vamos lá Escredo Ah!